Vou te namorar, japonêsinha Quero contigo me casar, japonêsinha Anapa, 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 Wakirei Anapa, 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 Wakirei Gosto da coisa diferente, que é normal O seu jeito tão atraente, oriental Anapa, 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 Wakirei Anapa, 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 Wakirei Vou te namorar, japonêsinha Quero contigo me casar, japonêsinha Anapa, 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 Wakirei Anapa, 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 Wakirei Gosto da coisa diferente, que é normal O seu jeito tão atraente, oriental Anapa, 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 Wakirei Anapa, 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 Wakirei Vou te namorar, japonêsinha Quero contigo me casar, japonêsinha Anapa, 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 Wakirei Anapa, 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 Wakirei Anapa...